Nasceu no topo da montanha E a escalada sempre vai ser a tua Só aquele que resiste o processo Vai ter direito a vista mais fantástica O melhor peixe é o que você pesca A melhor caça é a que você caça O alívio vale seu suor da testa Porque o que vem de graça é mais sem graça Nem sempre o mais caro é o que presta O vinho bom não valoriza a taça Uma atitude dispensa promessa E o mais certo é que um dia tudo passa Eu já consigo enxergar O que é meu, vou buscar Eles não vão me parar Logo eu Filho de Deus